Se apronte pra votar, e-título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve pra justificar a ausência na votação. Não deixe pra última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Apoio. Lojas G. A gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia. Casa com seus sonhos. Vem pra Claro. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box. Pra quem leva qualidade a sério. TVCHD. TVCHD agora. Povo de Três Lagoas. Sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo pela TVCHD, canal 13.1 e pelas plataformas digitais. Portal RCN67. E claro, a live rolando nas redes sociais. Bom dia, Mari Verdam. Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência. Junto com a gente nesta quarta-feira. 28? 28 de agosto. 28 de agosto. E vamos com você. Fim do Mercúrio Retrógrado. Fim do quê? Do Mercúrio Retrógrado. Eu não consigo nem falar, Israel. É o que tá bombando na internet. Na internet, né? É, mas eu não consigo. Mercúrio Retrógrado. Mercúrio Retrógrado. Ó, acho que foi, né? Foi, foi. Vamos com os destaques do programa de hoje. Escola SESI oferece bolsa de ensino 100% integral para as unidades de Três Lagoas e a parecida do Tabuado. Atenção, pais. Atenção, mamães, que têm interesse de colocar o seu filho nesta instituição de ensino. Fantástico essa bolsa de ensino, hein, Mari? Gostei muito desse destaque. Eu também. Crescimento de Três Lagoas impacta no poder judiciário. É, daqui a pouco a gente vai entender mais sobre esse boom, esse progresso de Três Lagoas e, claro, o poder judiciário também tendo que se ajustar a este crescimento. Olha, ainda falando de escolas, olha só, alunos vivenciam experiências profissionais em jogos escolares. E aumenta o percentual de idosos que usam a internet. Olha aí. Daqui a três anos eu já sou idoso. Eu achei que você ia perguntar pra mim se eu uso... Não, eu não tenho dinheiro. De idade. Não, de idade, amigo. Mari, verdade, com seus 25 anos. Tem falta 25 anos ainda pra chegar aos 50. Eu não tenho dinheiro. Eu já tô há três anos já. Eu não tenho dinheiro. Eu já tô há três anos só pra chegar. Esses 25 anos aí não me pertence. Ó, tem tempo. Tem cinco anos. Vamos agora acionar a nossa equipe de reportagem. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul inaugurou o primeiro rugby de inovação em Três Lagoas. Já já há todos os detalhes sobre esse assunto. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da situação do cinturão verde em Três Lagoas. Já já há todos os detalhes. Daqui a pouco as principais ocorrências do setor policial. Tráfico de drogas, violência doméstica, o que foi destaque já já no Pulseira de Prata. Facebook.com, JP News, MS, Facebook.com, Cultura, TVC. Por lá, meu amigo, curta, comente e compartilhe. Daqui a pouco nós iremos receber uma reportagem sobre essa faixa etária dos meus amigos idosos que estão conectados no Face, no Instagram e também no TikTok. Olha! Então, lá no Face, você vai curtir, vai comentar e vai compartilhar à vontade. Exatamente! Se você está chegando hoje ao TVC Agora, seja muito bem-vindo à nossa live, ao nosso programa. Você que está acompanhando também pelo portal RCN67. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, por esse tempinho aí que você está ficando aqui com a gente. E, ó, você pode também interagir conosco através do nosso WhatsApp. Ontem, ontem no final do dia, acho que era a Adriane, o nome dela, que ligou lá no Grupo RCN, perguntando da nossa promoção Família Tudo, e ela estava com dúvidas no WhatsApp. Então, olha, o WhatsApp 992-34-4539, esse que está aqui na sua tela, esse é para a gente bater papo. Para você mandar um abraço, mandar feliz aniversário, mandar uma selfie assistindo o TVC Agora, mandar foto do aniversariante aí da sua casa, um amigo seu, enfim, esse é para a gente bater papo. 992-34-4539. Agora, o 3509-7500 é a central de prêmios, né, que a gente tem aí nessa promoção Família Tudo, até o final do ano. Começamos lá no Dia das Mães, né, Israel? Dia dos Namorados, Dia dos Avós, Dia dos Pais. Então, olha, tem prêmios durante todo o ano para você. Então, é só mandar a palavra Tudo aqui, né, para esse WhatsApp, que você concorre a prêmios durante todo o ano de 2024. Mari, mas eu já mandei, eu mandei lá em maio, quando começou. Ah, não tem problema, você continua participando. Mandou a palavra Tudo, já fez o cadastro, você já está participando até dezembro. Se você está chegando agora, igual a Adriane, a Adriane falou que ela não é daqui de Três Lagoas, que ela ligou a TV, estava assistindo a gente e ela viu a churrasqueira do Dia dos Pais. E ela queria saber como que funciona para participar. Eu passei a lista, né, de lojas parceiras dessa promoção, para ela poder comprar e estar participando dessa promoção maravilhosa. Fique à vontade, tá certo? Muito bem, senhoras e senhores, estamos pedindo licença para chegar aí na sala da sua residência, pedindo licença para invadir o escritório onde você está trabalhando, no carro, onde quer que esteja, o TVC Agora... Está no ar. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Rede de postos Sete Mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCE Juntos a gente faz a diferença Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no Loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Aniversário Lojas G Venha comemorar com a gente Caixa organizadora preta 56 litros de R$ 49,99 por R$ 34,99 Bop giratório com cesto plástico 13 litros de R$ 69,99 por R$ 39,99 Varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões Aniversário Lojas G A Gigante do Celar Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 atendendo Três Lagoas A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox, para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, 1040 Atenção! Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau Você pode escolher um óculos solar Ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada Alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller, 2309 Fone 3521-3785 Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Agora tá na hora TBC agora Tá na hora da previsão do tempo TBC agora Instituto Nacional de Meteorologia Continua com alerta de baixa umidade relativa no ar Nesta quarta-feira a variação está entre 20% e 12% O que compromete a nossa saúde Ou seja, enquanto não cair aquela chuva Seguimos com esse risco aí Principalmente de doenças respiratórias Hoje a mínima aqui em Três Lagoas foi 12 graus no início da manhã Próximo ali de 5, 5 e meia E a máxima já está lá na casa dos 31 graus Vamos abrir aqui a janela do TVC agora Para saber as imagens do tempo lá fora Ensolaradíssimo aqui em Três Lagoas Tempo seco De manhã friozinho Um ventinho gelado À tarde nós já vamos chegar aí nos 31 graus E de 31 gente já pulamos para 34 graus Exatamente amanhã a temperatura máxima aqui em Três Lagoas Chegará aos 34 graus Vamos conferir como que ficarão os termômetros Nas demais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul Começando então em Três Lagoas A mínima por aqui amanhã olha De 12 já vai para 16 graus E a máxima de 34 Em Brasilândia a mínima por lá De 15 e máxima de 34 Água clara mínima de 14 graus E máxima de 35 graus Em Aparecida do Tabuado A mínima por lá é 16 graus E máxima de 34 também Paranaíba mínima de 15 Máxima de 34 Inocência mínima de 18 graus E máxima de 34 graus É esse tempo seco que continua Segundo informações Ainda nesse mês de agosto Mas temos previsão de chuva para setembro Quando? Que dia de setembro? Ainda não temos essa informação Israel Espíndola O crescimento acelerado de Três Lagoas Tem gerado reflexos diretos No sistema judiciário da cidade O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul Em resposta ao aumento da demanda Decidiu implementar novas varas No fórum local Vamos conferir mais detalhes na reportagem Até o dia 9 de agosto A comarca de Três Lagoas Era composta por quatro varas cíveis Três criminais A vara do Juizado Especial Cível e Criminal E a vara da Fazenda Pública E registros públicos Mas com o aumento da demanda De serviços e processos O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul Implantou o Juiz das Garantias Na quarta circunscrição E a instalação da vara da Infância, Juventude, Violência Doméstica e Familiar Na comarca de Três Lagoas Como destaca o Juiz das Garantias, Júri e Execuções Penais Rodrigo Pedrini Até antes de agosto Tínhamos nove varas Aí o presidente do Tribunal de Justiça Desbargador Sérgio Martins Atendendo o pleito da comunidade jurídica Até da Comunidade Geral de Três Lagoas Autorizou a implantação de uma nova vara Então foi criada em 5 de agosto A vara da Vila Indoméstica Em Infância e Juventude Então hoje temos dez varas Novo juiz por enquanto Porque ainda a nova vara não foi provida ainda Mas logo virá um magistrado, magistrada Para ser titular dessa nova vara As novas medidas, de acordo com o magistrado É uma iniciativa necessária para lidar Com a crescente demanda De acordo com o juiz O aumento no número de processos Está diretamente relacionado Ao crescimento populacional da cidade Sim, Três Lagoas É só pegar o último censo do IBGE Foi a quinta maior cidade Que mais cresceu no estado do Mato Grosso do Sul De 2010 a 2022 E dentre as maiores cidades Aqui tem o maior percentual de crescimento Por conseguinte, isso também acaba aqui Refugindo no poder judiciário Aumentando o número de processos E Três Lagoas, infelizmente De acordo com os índices do ato da violência É uma das cidades Não só nível estadual Mas nível nacional Que apresenta o maior índice de violência Contra a mulher E também crimes contra crianças e adolescentes Então daí a necessidade De ter uma vara especializada Que cuida dessas duas matérias Infância, juventude E violência doméstica Três Lagoas tem registrado Um crescimento significativo Nos últimos anos E isso reflete diretamente No volume de processos no fórum Inclusive relativos A crimes contra mulheres Crianças e adolescentes Bem como de medidas protetivas Solicitadas por mulheres Vítimas de violência Sim, são bastante Porque antes As medidas protetivas Iam para as três Várias criminais aqui Então agora Como teremos uma vara De violência doméstica Irá para essa nova vara E tem um volume Muito grande De protetivas Que as mulheres Que são vítimas de violência doméstica Acabam procurando A delegacia da mulher E solicitando É um número muito grande Fora as ações penais Inquéritos Todas as ações decorrentes Em que a mulher Acaba sendo vítima O magistrado destacou Que a resposta A solicitações De medidas protetivas Tem sido rápido Com decisões Sendo emitidas Em até 48 horas Apesar de muitas mulheres Solicitarem a medida protetiva Muitas acabam voltando Ao judiciário Para pedir sua retirada Gerando um novo desafio Para o sistema Temos casos Que a mulher A vai na legaça da mulher Solicita a medida protetiva Mas por algum motivo Ou porque se reconciliou Com o agressor É uma opção dela Ou porque Porventura Aquela ação de perigo Que fez com que ela Procurasse a delegacia da mulher Cessou Então esse aspecto Deixou bem claro A medida protetiva Acaba sendo Dito disponível Da vítima Ela pode retirar Mas se tiver Uma ação penal Aí de regra Não Serão alguns tipos De crimes Que dependem Da vontade da mulher Alguns outros casos É grande Gama de casos De De casos Que a mulher Acaba sendo vítima No âmbito doméstico Aí é o processo Que nós segue Independente da vontade Da vítima De 15 a 20 mil Processos Entram em tramitação Por ano No poder judiciário Em Três Lagoas O número é considerado Elevado É por esse motivo Que novas varas Estão sendo instaladas No fórum De Três Lagoas Temos volume Temos volume muito grande De serviço Até que isso foi Uma das medidas Um dos dados Que nos ajudaram Bastante Eu Juntamente De demais juízes E toda a comunidade jurídica O AB Ministério Público Defensoria Pública Para que pleiteasse Para o Tribunal De Justiça Madrigo do Sul A criação De mais Uma nova vara Então Temos um volume Assim Anual De processos Distribuídos Somando As varas Cívicas Criminais Chegando 14, 16 E pode ser Que esse ano De acordo Com a estimativa Já estamos No segundo semestre Chega a 20 mil Processos Distribuídos Por ano Então É um volume Muito grande Porque Tem que pensar São processos Distribuídos Mas aí Aqueles que foram Distribuídos Anteriormente Tem que ser Julgados Processados Então Por isso Que tem Se uma demanda Muito grande Fizemos Um pedido E volto a frisar O presidente TJ Atendeu Para a criação De uma nova vara Criminal Mas na mesma Cerimônia Que teve O gabinete De integração Que no início Deste mês Foi pedido Também Por nós E toda a comunidade De Três Lagos A criação De uma nova vara Cível Porque sabemos O quanto A cidade está Crescendo E também Com os grandes Empreendimentos Que virão Para cá A retomada Da fábrica Da FN3 Duplicação De Eldorado Foi anunciada Uma nova fábrica De celulose Em água clara Então o curso Seguinte De 3 de agosto Vai ser impactado Positivamente Então isso Foi frisado E essa Acho que Também É a preocupação Do presidente Do TJ De o judiciário Também Estar acompanhando O desenvolvimento Das cidades Que são os polos De desenvolvimento Aqui no estado A cidade Está crescendo Economicamente Por pouco tempo A população E aí surgem As demandas Os problemas As questões Cíveis criminais E as pessoas Têm que procurar Poder judiciário Então por conseguinte Isso aumenta O número De processos E os dados Que até De distribuição Do próprio TJ Mostra Desde há muito tempo Muitos anos atrás Que tirando O campo grande Três lagos Só da vontade Só da vontade Do juiz Porque porventura Tem que ser Obedecido Prazos O contraditório A ampla defesa Mas o que eu sei Aqui em Três lagos De mim E dos outros juízes Aqui Que não há demoras Não há reclamações De atraso do processo Procurando mesmo Com essa carga Por vezes até Desumana De trabalho Colocar tudo em ordem Atendendo Aos reclamos A parte do advogado O processo está paralisado Não está Sempre dá a tramitação Necessária Então o que Então aqui em Três lagos E o que eu sei Da matrona direção Foram que é quase Poucas Nenhuma reclamação De atraso de processo Com a Claro Você se conecta Mais com o que ama Acelere a sua banda larga Pra se conectar Ainda com seus Filmes favoritos Séries Novelas Shows Jogos Redes sociais E muito mais É muita velocidade Pra você Se conectar Com aquele desafio De passar de uma fase Num game novo Se conectar Com a receita Do almoço de domingo Com a playlist Do jantar Com os amigos Com o seu time Do coração Se conectar Com a viagem Dos sonhos E tudo mais Que você quiser Então ó Aproveita essa oferta Assine Claro Fibra 350 mega E leve 500 mega Mais Globoplay Incluso Por 49,90 Apenas 49,90 Por mês No multi Isso mesmo E nos 6 primeiros meses Ligue agora mesmo Para o 0800 720 1234 Ou vá até uma loja Claro Você pode acessar também Claro.com.br Porque você Merece o novo Consulte condições De aquisição Israel Espíndola Muito bem Vamos agora Direto para A Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul Onde está O nosso repórter Gerson Vassoff Que traz aí Detalhes De mais uma sessão O que foi pautado Gerson Bom dia Bom dia Para vocês Bom dia Para todos Em Três Lagoas A pauta de hoje Muito importante Foi o assunto Dos aposentados Ontem eu havia Falado com vocês Que já tinha chegado A Casa de Leis Então O projeto Mais um projeto De lei Para atender A reivindicação Dos aposentados E hoje eu vou falar Um pouquinho mais Sobre isso Porque o projeto Começou a tramitar Aqui na casa E já foi inclusive Para CCJR Então primeiramente Falando sobre esse projeto Antes de falar Sobre a tramitação Bom Esse projeto É um novo capítulo Na história Entre governo E aposentados E pensionistas Os aposentados A gente sabe Que eles reivindicam A isenção De 14% Da previdência Que é descontada Todos os meses Dos aposentados E pensionistas A gente sabe também Que são cerca De 29 mil Servidores aposentados Aqui no estado E eles pedem então Essa isenção De 14% Da previdência Até quem ganha O teto do INSS Que é ali Cerca de 7 mil reais Bom Esse principal pedido Ainda não foi atendido Pelo governo Do estado Mas a gente sabe Que em abril O governo Já havia Criado Um auxílio Médico Social Para os aposentados E pensionistas No valor No valor de 300 reais Por mês Esse auxílio Ele já está Sendo pago A esses aposentados Cerca de 11 mil Servidores Inativos Aposentados Recebem Esses 300 reais Esses 300 reais São dados Para quem recebe Até cerca De 7 mil reais Que é o teto Do INSS Então já havia dado Esse avanço Para os aposentados Mas as reivindicações Continuaram E hoje Mais um projeto De lei Já começou A tramitar Aqui Esse projeto Agora Ele isenta A cobrança Dos 14% Da previdência Para os aposentados E pensionistas Que possuem Alguma doença Incapacitante Então agora Isenta Em até 3 salários Mínimos Os aposentados Que possuem Alguma doença Incapacitante Ou seja Se um aposentado Recebe 5 salários Mínimos Então 3 Ele vai receber Direto Sem a isenção E os outros dois Vão ser então Já cobrados Aos 14% Da previdência Então lembrando Que é uma isenção De até 3 salários Mínimos Para quem tem Alguma doença Incapacitante Esse projeto Ele já começou A tramitar Ele passou Hoje cedo Pela comissão De constituição Justiça E redação Por onde passam Todos os projetos Todos os projetos Que estão na casa Chegam até aqui Tem que passar Por essa comissão Para ser avaliada A constitucionalidade E sobre a constitucionalidade Ela foi aprovada Foi aprovada Por unanimidade Por todos Eu conversei Inclusive nesta manhã Com o deputado Caravina Ele que foi O relator Dessa proposta Na comissão De constituição Justiça e redação Ele disse Que é uma proposta Constitucional Importante Para os aposentados E que ela terá Então Ela será Ela vai tramitar Aqui na casa Em regime de urgência Então Os aposentados Têm pressa Em aprovar Esse projeto De lei Para que a partir De setembro Já Isso possa valer Para os aposentados Então Um novo capítulo Agora para os aposentados E pensionistas Então Que tem alguma doença Incapacitante Será isentado Em até três salários mínimos A previdência Isso atinge Essa medida Atinge cerca De três mil e sete Aposentados A gente está falando De um universo De vinte e nove mil Aposentados Então Esses que possuem Doenças incapacitantes São cerca de Três mil e sete Aposentados Que também Já possui A isenção Do imposto de renda Eu conversei Nessa manhã Também Com a aposentada Tá da área da saúde Auxiliadora Dark Barbosa E ela me explicou Que esse É mais um avanço Para os aposentados E pensionistas Mas A reivindicação Continua Esse é só o começo Eles ainda vão continuar Pedindo ao governo Do estado Então A isenção De 14% Da previdência Para quem recebe Até sete Mil reais Para quem recebe Até o teto Da previdência Então A reivindicação Deles continua É um novo capítulo Mas Esse embate Esse impasse Entre aposentados E governo do estado Ainda continua aqui E eles tiveram Mais uma vez Presentes aqui Na assembleia Acompanhando Toda essa Votação E também Tramitação Tá certo Gerson Muito obrigado Pela informação Direta da Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul Uma ótima tarde De trabalho Para você Obrigado Bom trabalho Em Três Lagoas E até amanhã Muito bem Vamos agora Com mais uma dica Mari Verdano Há mais de 25 anos No mercado De Três Lagoas A Vidrobox É referência Em vidros E esquadrias De alumínio Com foco Inabalável Em produtos De qualidade E tecnologia De ponta A Vidrobox Mantém um padrão De excelência Que supera Suas expectativas Cada projeto É tratado De forma personalizada Garantindo Que suas necessidades Sejam atendidas Com perfeição Confie na Vidrobox Para transformar Os seus ambientes Com elegância E sofisticação Passa lá Fala com os vendedores Eles irão Te auxiliar Na escolha certa A Vidrobox Fica na rua João Carrato Número 1040 Passa lá Faça aquela visita Toma um cafezinho Leve o seu projeto E descubra Por que a Vidrobox É escolha Número 1 Em vidros E esquadrias De alumínio Vidrobox Qualidade Inovação Em cada detalhe Israel Muito bem Vamos falar de educação E olha só Atenção Pais e mães A escola SESI De Três Lagoas Abriu vagas Para os alunos De famílias carentes De bolsa De ensino 100% integral Ao todo São 30 vagas Confira Israel Essas 30 vagas De gratuidade Elas são destinadas Para os alunos Da rede pública Da rede pública Municipal E do estado E aqueles que são Filhos de industriários Eles passam Um pouco na frente E alunos De escola privada Que tenham 100% De gratuidade De alguma bolsa Eles podem estar concorrendo Eles se inscrevem Na secretaria da escola Eles protocolam Lá o pedido E aí Cumprem as etapas De documentos Que vai ser solicitado Na secretaria As inscrições Elas iniciam hoje E vão até o dia 6 Então tem duas semanas Para estar visitando Israel Gostaria só de lembrar Que essas 30 vagas São para a regional leste Ou seja É para a escola De Três Lagoas E para a escola De Aparecida do Taboado Entre as lagoas São 20 vagas E em Aparecida do Taboado São mais 10 vagas Para estar estudando conosco Agora Messias Sobre essa questão Do ano letivo Isso não pode atrapalhar O aluno? Olha Hoje O nosso critério De seleção Ele está para aqueles alunos Que tem nota 6 Ou maior Assim Em todos os componentes Curriculares E Eu acredito que não Eles Eles vêm aqui Para a nossa escola Eles fazem a transferência Para a nossa escola Terminam o ano letivo Conosco Lembrando que nós temos Uma série de plataformas Principalmente para os alunos Do ensino médio Que estão mirando No vestibular Que pode dar Grande suporte E Na renovação Dessas gratuidades No ano que vem Quando saem os editais Para o ano letivo De 2025 Esses que já são Gratuidades Nossos Eles passam na frente Justamente para manter Esses alunos Conosco Agora Messias No caso Dessas crianças De famílias De baixa renda Quais os documentos Que os pais Precisam apresentar Para comprovar realmente Que eles tenham a preferência Na hora de ocupar Essas 20 vagas O cadastro único O cadastro único É um dos documentos Principais Depois vem O histórico escolar Do aluno Vem a documentação Pessoal Dos responsáveis CPF RG Carteira de trabalho Enfim Mas para declaração De baixa renda Também pode ser feita Uma declaração De próprio punho Que tem aí O modelinho Na nossa escola Na secretaria da escola Então vamos lá Então A partir de hoje Os pais podem procurar A secretaria aqui Do SESI Da escola SESI Em busca dessas 20 vagas Para todos os anos Ela está direcionada Para o Fundamental 2 Ali do sexto Ao nono ano E para o ensino médio Do primeiro Ao terceiro Do ensino médio O endereço Da escola SESI Em Três Lagoas É na Angelina Tebet 807 Aqui no bairro Santa Luzia O telefone É o 67 9 92 21 5536 O de Aparecida Do Taboado É na Orlando Mascarenha Pereira 3242 Entrada Para quem vem De Três Lagoas No telefone 67 98 112 05 29 Então Pais E mães Devem Procurar A Secretaria Da Escola SESI Tá Lá no bairro Santa Luzia Próximo do cemitério Pode ir lá Até a Secretaria Fundamental 6 E o ensino médio Tá bom Vamos falar De promoção Família É tudo Porque está chegando A hora Dona Mari Verdã Pois é De sortearmos Essa belíssima Churrasqueira Da promoção Família É tudo Do dia dos pais E gente Eu estava aqui Olhando essa churrasqueira Eu queria Você sabe por que Israel É uma churrasqueira Que você pode mudar De lugar Ou seja Você pode fazer churrasco Na sua casa Levar para a casa Do seu amigo Ir para o rancho Sabe Dá para você levar E ela fica Num cantinho Da sua casa Que não ocupa espaço Fica ali Além Além de você Fazer aquela Aquela receita Que o Israel O Espíndola Sabe fazer Sabe Costela Bafo Fazer aquela Carninha Aqui Você viu que Ontem Ele leu Várias dicas Várias receitas Aqui para vocês Que dá para vocês Fazerem aí para a família Exatamente Para o paisão De repente Você fala Mas eu quero Usar ela Só como churrasqueira Não tem problema Não tem Dá para você Usar também Ela como churrasqueira Agora Se você está Participando Vai acontecer O sorteio Na sexta-feira E infelizmente Você não ganhar Não fica triste Porque essa churrasqueira Você encontra lá Na Panã Inclusive Eu queria mandar Um abraço Para toda a equipe Que está mandando Essa churrasqueira Para a gente Maravilhosa Para a gente Não Para você pai Para você Sortear Para você sorteado Sortudo Que ganhar Nessa promoção Do dia dos pais Na nossa promoção Família é tudo Mari, é só a churrasqueira? Não Tem o que, Israel? Mil reais Mil reais em carnes Mil reais Mil Em carnes Já pensou? Pois é Dá para você fazer um churrasco Chamar eu, Israel Toda a nossa equipe Aqui da TVC Dá para fazer um churrasco O resto do fim do ano É verdade Gente, então participe Como, Mari? Como que a gente pode participar Comprando nessas empresas Aqui que são parceiras Dessa promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Eu estou olhando aqui e está lindo Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 E HD Solar Muito bem, Dona Mari Está aqui a Polo 9 Essa belíssima churrasqueira Que nós iremos sortear Na sexta-feira Teve um mês de agosto inteirinho Sim E ainda dá tempo? Nós avisamos Com certeza Agora, sexta-feira Vamos sortear Eu quero ver se vai ser Um paizão que vai ganhar Ah, vai Se vai ser a esposa Que participou Para o maridão Tem que ser É dia dos pais É dia dos pais Não é não? Se vai ser o vovô Também, né? Que vai ganhar Não é, ué Quero saber Quem que vai ser o sortudo Ou a sortuda Muito bem, Dona Mari Vamos para um intervalo No próximo bloco Tem o Pulseira de Prata E operação da Polícia Civil Que foi deflagrada Hoje cedo Aqui em Três Lagoas Não saia daí Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidrobots Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Casa dos sonhos Grupo ICM Juntos a gente faz a diferença Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Atenção, agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou Isso mesmo Comprando seu óculos de grau Você pode escolher um óculos solar Ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação A preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar Varanda coberta, vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato, 333 E venha realizar esse sonho Aniversário Lojas G Venha comemorar com a gente Travesseiro Tóquio Aveludado Altenburg de R$ 29,99 por R$ 16,99 Sapateira Big 100 por 60 por 30 centímetros De R$ 99,99 por R$ 79,99 Espelho com moldura 51 por 111 centímetros De R$ 159,99 por R$ 99,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Aniversário Lojas G Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Translagoas MSCAP compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região Essa semana no MSCAP por apenas 10 reais você tem dupla chance de concorrer a dinheiro e um treta Compre já o seu no giro da sorte 20 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio 10 mil em cada com dupla chance No terceiro 15 mil com dupla chance E no quarto sorteio um treta Isso mesmo um treta com dupla chance MSCAP ajude e concorra Muito bem de volta com o TVC Agora e neste bloco pulseira de prata que traz as ocorrências policiais A polícia civil por meio da terceira delegacia desencadeou nesta quarta-feira 28 de agosto A Operação Laço Firme Onde 5 mandados de prisão e 10 de busca e apreensões em residências e presídios na capital Campo Grande Claro, aqui em Três Lagoas As investigações iniciaram no fim de 2023 Quando uma mulher de 58 anos Identificada como Lurdinha do Rodeio foi presa Alfredo Neto ao vivo, direto da terceira DP Movimentação por aí neste horário está mais tranquila, né Alfredo? Mas durante de manhã foi bastante movimentada Bom dia Olá, bom dia Israel, bom dia a todos que nos acompanham agora Sim, está tranquilo o horário de almoço E é só os preparativos para oferecer a denúncia ao Ministério Público Mas durante as primeiras horas da manhã A terceira delegacia de polícia civil que contou com o apoio da quinta DP da capital Fizeram aí esses 10 cumprimentos de mandados de busca e apreensão Além de 5 mandados de prisão cumpridos Onde foram realizados em presídios de Três Lagoas e Campo Grande Além de residências em Três Lagoas Investigação essa, Israel, que começou lá em dezembro do ano passado Quando a Lurdinha do Rodeio foi presa com entorpecentes no bairro Vila Aro De acordo com as investigações a qual ela teria sido flagrada Por policiais da terceira DP e da Polícia Militar No ação conjunta com entorpecentes em um bar na Vila Aro Desde lá os policiais vinham investigando alguns nomes Que estavam no celular e também num caderno de anotações Os policiais conseguiram descobrir que havia uma verdadeira organização criminosa Entre presos e pessoas na rua Que dava suporte para essa organização criminosa Para a venda e distribuição de entorpecentes Hoje, esses cinco comandados de prisão foram cumpridos Onde cinco pessoas foram trazidas para a delegacia Para prestar esclarecimentos E serem conduzidas ao sistema prisional Para ser investigadas durante esse inquérito policial E é claro, durante essa operação toda A terceira DP ainda descobriu Em uma residência no bairro Jardim das Oliveiras Na rua Antônio Pinelli Quatro caixas de cigarro Com mais de 40 mil maços Desses cigarros contrabandeados no Paraguai Que seriam revendidos entre as aguas Durante o cumprimento desses mandatos A polícia fez uma vistoria nessa residência Conseguiu localizar esses cigarros E o suspeito disse que teria comprado no Paraguai E seria revendido entre as aguas Outros materiais apreendidos Durante essa busca e apreensão Estão sendo anexados ao processo Estão sendo periciados E logo mais teremos a divulgação Desse conteúdo tudo que foi apreendido E dessas pessoas que foram presas Quantos aqui na rua Que estavam dando suporte Para essa organização criminosa Quantas pessoas no sistema prisional Estariam sendo investigadas Por compor essa organização criminosa Então estamos esperando aí Os últimos detalhes Para o fechamento desse balanço Dessa operação Que se iniciou nas primeiras horas Desta manhã de quarta-feira E está movimentando as ruas de Trasagosto Porque outras regiões aí Estão sendo investigadas Por conta de participação Ligação direta ou indiretamente Com essa organização criminosa Israel Agora Alfredo O que tem a ver aí O Flamengo Meu irmão Que caiu também Mas não foi para a segunda divisão não Flamengo é um outro delinquente aí Que foi preso Isso mesmo Flamengo Como é conhecido no setor policial 61 anos Muitas Mas muitas passagens na polícia Inclusive estava Em regime ali Assistido Praticamente ali Uma prisão Condicionada A liberdade Condicionada A não cometer delitos Mas foi flagrado Ontem Pela Força Tática Israel Vendendo drogas Para uma dupla Ele estava Na frente da residência Na rua Ali nas proximidades Onde houve essa prisão Da Lurdinha Onde os policiais Já haviam monitorando A venda de entorpecentes O Flamengo Que estava lá Na frente da residência Conversando com duas pessoas Foi abordado Pelos policiais Da Força Tática Com ele Os policiais encontraram Uma muca de dinheiro Questionado sobre o dinheiro O mesmo disse Que teria recebido De um dinheiro emprestado E ao ser perguntado Quantos que tinha Naquele bolo de dinheiro O mesmo não soube Dar o valor exato Os policiais contaram Viram que tinha R$ 1.234 E o mesmo Não sabia o valor O que chamou a atenção Com a dupla abordada Que estava na frente Da residência Conversando com o Flamengo Foi localizado Algumas porções De maconha Questionado Um dos homens De 22 anos Relatou que teria Comprado essa droga Do Flamengo E pago em dinheiro Foi feita uma busca Na residência Do suspeito Onde os policiais Reencontraram Em uma pochete Algumas porções De maconha Com a mesma Embalagem Que estava De posse do rapaz Do lado de fora E em um dos quartos Os policiais Localizaram Duas balanças De precisão Dois rulos De plástico Filme Além de porções De maconha E cocaína Que seriam Revenidas No local O Flamengo Acabou recebendo Voz de prisão Junto com um Dos homens Que havia Afirmado Ter comprado O entorpecente Foram levados Para a DEPAC Delegacia de pronto Atendimento Comunitário Onde foram Autuados Sem flagrante Por tráfico De drogas O terceiro Suspeito Foi preso E encaminhado Por posse De entorpecentes Para o consumo E liberado Posteriormente O caso Vai ser investigado Pela terceira Delegacia De Polícia Civil Que é a delegacia Responsável Pela área sul Mas chama atenção Essas ocorrências Sendo registradas Na área sul Onde bocas de fumo Estão sendo fechadas Tanto pela Polícia Militar Quanto pela Polícia Civil Israel E não só essa Ontem também A força tática Pegou um rapaz De 22 anos No Guanabara Por tráfico de drogas Rapazes Que estariam ali Com aproximadamente 5 gramas De crack E teria corrido Ao ver a viatura Da Polícia Militar Na rua Antônio Manuel Jeremias No bairro Guanabara E após ser revistado Foi confirmado Que ele estava Com esse entorpecente E teria confirmado Aos policiais Que faziam a venda Do entorpecente Foi trazido Para a delegacia Autuado em flagrante E está à disposição Da Justiça Israel Tá certo Alfredo Segura aí Alfredo Um minuto Porque o próximo caso Que o Alfredo Vai trazer Para a gente É de uma briga De uma discussão Em porta de escola Envolvendo mulheres Mas calma Porque antes A dona Mari Tem um recado especial De economia Mari Verdano Gente Mês de agosto É o mês dos pais Mas também É o mês de aniversário Da Loja G Onde você encontra Ofertas maravilhosas O aniversário É da loja Mas o presente Quem ganha é você Eu Nós clientes Olha só Aniversário Loja G Venha comemorar Com a gente Travesseiro Tóquia Aveludado Altenburg De R$29,99 Por R$16,99 Sapateira Big 100 por 60 Por 30 centímetros De R$99,99 Por R$79,99 Espelho com moldura 51 por 11 centímetros De R$159,99 Por R$99,99 Parcele suas compras Em 12 vezes Sem juros Dos cartões Aniversário Loja G A gigante do celular Olha Digamos que eu adoro Ir na Loja G Sabe por quê? É uma loja completa Que você encontra de tudo Às vezes você vai lá Para comprar só um tapete Aí você sai com um tapete Com um tapoer Né? Você sai com uma coxa Você sai com uma vasilha E uma travessa Para você fazer A sua lasanha Do final de semana Então eu adoro A Loja G Parabéns Loja G Parabéns também Pelas ofertas Que você pode proporcionar Para nós clientes Israel Muito bem Dona Mari A mãe de uma adolescente Procurou a DEPAC Delegacia de Pro-Atendimento Comunitário Para denunciar uma ameaça Após a filha E uma colega Serem ameaçadas Por um grupo De adolescentes Com quatro garotas Juntas Elas meteram a mão Na cara das vítimas Depois de uma rixa Começar entre as jovens Por ciúmes Essa juventude De hoje em dia Hein? Ei Meu Deus do céu Alfredo Neto Antes Os guris Saíam no tapa Na rua Por aí E ali Morria tudo Agora Morria tudo sim Né? Ali se resolvia Agora as meninas Querem também Entrar nessa onda De briga E de violência Conta pra gente Em detalhes É Israel Direitos iguais Como dizem Infelizmente A juventude Vai se mostrando Cada vez mais Adentro Das coisas Que vemos No dia a dia Desta vez Essa adolescente De 17 anos Relatou a mãe Que teria sofrido Ameaças De um grupo De colegas Ali da escola Que após ela negar Um relacionamento Com um rapaz Rapazias Que começou Um relacionamento Com uma outra garota E essa garota Teria ficado Enciumada De descobrir Que anteriormente Ele teria proposto Um namoro Com essa vítima De 17 anos Não gostando Da situação Esta autora Essa suspeita Dessas ameaças Com três colegas Teria passado A ameaçar A menina De 17 anos E na segunda-feira Além da vítima De 17 anos Uma outra garota De 22 anos Também foi ameaçada Segundo as informações Da vítima Repassada pra mãe Que denunciou Na delegacia O grupo teria dito Para a adolescente Para a colega Que as coisas Não iam ficar assim Que o grupo Iria pegar as duas E descer o tapa Na cara Iria detonar Com as duas Temendo pela Integridade da vítima A mulher Foi até a DEPAC Onde registrou O boletim de ocorrência E foi aberto O inquérito Para investigar Esse caso De ameaça Segundo as informações As ameaças Teriam ocorrido No período escolar E a menina Teria esperado Chegar na residência Para relatar A mãe O ocorrido Caso esse Que vai ser Investigado também Pela terceira delegacia De polícia civil Já que o caso Aconteceu Em uma escola estadual Aqui na região Sul de Três Agosto No bairro Santos do Bom O Israel Que coisa hein Alfredo Que coisa hein Ei meninas Que coisa mais triste Alfredo obrigado Pelo seu trabalho Trazendo as informações Do setor policial A gente se vê amanhã Aqui no Pulseira de Prata Muito bem E a gente segue Por aqui com o TVC agora E vamos dar um pulo Dona Mari Vamos dar um pulo Lá no Facebook Saber quem está conosco Nesta manhã Quem? 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 Estará conosco Já está quase tarde Seja onde sou Conta aqui pra nós Quem será que está Que está conosco Na nossa live No Facebook Nas nossas lives Facebook.com Barra JP News MS Facebook.com Barra Cultura TVC Fique à vontade Para curtir Comentar E compartilhar À vontade Tá bom? Manda beijo Manda abraço Fala o seu bairro Se você é do Vila Nova Do Jardim das Oliveiras Da Vila Ára Das Acácias Flamborã Aqui do Interlagos Que é próximo também Chegou E lá está Facebook.com JP News A Ana Lely Lely Está aqui mandando Ana Lely Lely Bom dia Beijo Ana Bom dia pra você Muito obrigada Por estar aqui com a gente Mais um dia Moni Lúcio Sampaio Oi Mari Israel Tudo bem? Que Deus abençoe nosso dia Mari Israel O meu papai Assiste vocês todos os dias À noite Porque ele adora vocês Beijo Obrigado por tudo Nós que agradecemos Pelo carinho Um beijo pra você E pra sua família A Leandra Paula da Silva Bom dia Israel Bom dia Mari Leandra Seja bem-vinda Bom dia pra você Obrigado pelo carinho Muito obrigada Vamos no Tendo Cultura TVC Oi? Não? Não temos comentários No Cultura Que isso gente? Não acredito Mas ó Ainda dá tempo De você comentar lá Acabou? Acabou de chegar? Ah Que isso? Cleide Silva Bom dia pra você também Ela mandando bom dia Pra mim O Ribamar Junto com a gente Lá no Macapá Mas sempre presente Aqui na nossa live Muito obrigada Riba Temperatura nesse momento 32 graus No Macapá Olha Tá quente Viu? O Alexandre Garcia Do Paranapungá Com a gente Também Um abraço pra você Sueli Fernandes Mandando bom dia Pastora Rosa Diogo Bom dia Israel E Mari Deus abençoe sempre Suas vidas Manda um abraço Para o meu esposo Expedito Santana Que tá de folga Hoje E eu tô no trabalho Olha Um abraço pra vocês Muito obrigada Pelo carinho A Marcilene Lima Mandando Marcilene Comentando aqui Muito obrigada Pelo comentário Pastora Rosa Diogo Olha isso Rogério Diogo Tá marcando ali O pessoal Na nossa live Também A Josiane Também tá aqui Chegando agora Mandando boa tarde O Luiz César Mandando olá Olá A Solange Braga Bom dia Manda beijo Pro Gustavo Meu filho Do Jardim Oiti Gustavo Beijo pra você Beijo pra todos os moradores Do Jardim Oiti Beijo pra vocês Do Jardim Oiti E muito obrigada O José O vídeo também Chegando aqui Bom dia Quase boa tarde Quase uma tarde Já é Já é Já é Falta 4 minutinhos Pra boa tarde Beijo pra vocês Muito obrigada Falta 4 minutinhos 539 Muito bem Rápido intervalo Tomamos a água E a gente volta Com mais notícias Não Com a Claro Você se conecta mais com o que ama Acelere a sua banda larga Pra se conectar ainda mais com seus filmes favoritos Séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega Mais Globoplay Incluso Por R$ 49,90 por mês no Multi Nos seis primeiros meses Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja Ou acesse claro.com.br Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que 3 Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Rede de postos Sete Mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo em 100 Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aleia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial Pessoas com deficiência aleia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Aleia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho Aniversário Lojas G Venha comemorar com a gente Caixa organizadora preta 56 litros de R$ 49,99 por R$ 34,99 Bop giratório com cesto plástico 13 litros de R$ 69,99 por R$ 39,99 Varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões Aniversário Lojas G Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Atenção! Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica! Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar, compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC Agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Vamos falar agora sobre oportunidade de negócio Atenção empreendedores A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul inaugurou aqui em Três Lagoas Um espaço de inovação e tecnologia que vai apoiar empresas O repórter Sidney Cardoso traz mais detalhes O espaço chamado Hub de Inovação de Três Lagoas foi inaugurado nesta terça-feira Pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS O ambiente fica no campus 1 da unidade em Três Lagoas O projeto é focado no desenvolvimento do empreendedorismo na região E a criação de novas tecnologias O professor da UFMS e coordenador do Hub de Inovação de Três Lagoas Jardel Matos destacou que a iniciativa busca apoiar o crescimento de qualquer empresa Depende do tamanho da empresa E depende se é empresa também Às vezes é uma pessoa que tem interesse e, como eu falei, abrir o seu empreendimento E o objetivo, como o próprio nome diz, é conectar Então é conectar a Universidade Federal As ações que a gente desenvolve aqui dentro da instituição Com a comunidade, com a sociedade civil organizada, com grandes empresas, com pequenas empresas Com pessoas que têm ideias O Hub de Inovação atua com diversos programas Como o Empresa Júnior, focado em alunos da universidade O Empresa Incubada, voltado para empresas com CNPJ que precisam de suporte O Pré-Incubação, que auxilia empresas na transição de CPF para CNPJ E o Inovação Aberta, que conecta empresas com desafios tecnológicos para mais de 3 mil startups Facilitando a busca por soluções e a conexão com a universidade O reitor da UFMS, Marcelo Augusto Turini, comentou como o Hub de Inovação de Três Lagoas Impactará o desenvolvimento de empresas em Mato Grosso do Sul Especialmente na região de Três Lagoas Primeiro que sem empreendedorismo e inovação Não há desenvolvimento no território, nos municípios E o nosso Mato Grosso do Sul é um estado que preserva a nossa biodiversidade E avança no digital, avança na inovação Então esse espaço aqui aberto para as empresas Em parceria com o SEBRAE, em parceria com o governo municipal, governo estadual É um espaço onde novas empresas vão nascer em Três Lagoas Nesse município aqui O objetivo então é a universidade proporcionar cada vez mais Cumprir sua missão social em Três Lagoas E ajudar o município com as grandes empresas As pequenas empresas e médias empresas Poderem criar negócios, gerar mais emprego, gerar renda O Hub de Inovação é oferecido de forma gratuita Não apenas para a comunidade acadêmica Mas também para toda a sociedade em Três Lagoas e região A aluna do curso de Engenharia de Produção da UFMS Sara Dias É presidente da Factiva, empresa júnior da universidade Que presta consultoria na área de Engenharia de Produção desde 2012 O Jardel foi nosso precursor aqui Que a gente antigamente tinha uma sala aqui Só que a gente consequentemente perdeu Então ele teve essa ideia de inovação aqui do Hub Para unir também as EJs e a gente ter também um lugar propício Para a gente conseguir fazer reuniões, encontros com o time Principalmente desenvolver trabalhos com qualidade Ideias inovadoras que venham ajudar a sociedade, a população Que é o nosso maior intuito com a empresa júnior É desenvolver soluções que a gente possa ajudar o mercado O mercado de trabalho, a população em si Esse é o primeiro Hub de Inovação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul E de Três Lagoas O espaço já conta com a participação de duas startups E está com as portas abertas para novas empresas E pessoas interessadas em alavancar suas ideias e seus negócios Uma das startups é a Diango Que desde 2023 atua na área de eventos, entretenimento, turismo E hortelaria em Três Lagoas A empresa conta hoje com sete colaboradores O representante da startup, Diango Guerreiro Ressaltou a importância de participar do Hub de Inovação Para nós a gente tem uma perspectiva muito grande Que é participar do espaço de Hub Pelos incentivos que eles têm a nos oferecer A ajuda mútua com técnicos profissionais Para nós termos um espaço desse Nós temos um custo muito mais elevado do que nós teremos aqui Durante o tempo programado para ficar A perspectiva é, com certeza, atender mais os nossos funcionários Ou os nossos contribuintes, até mesmo os nossos sócios Outra empresa que já faz parte do Hub de Inovação é a Uxbras Uma startup destinada a pessoas que querem aprender sobre tecnologia Contando hoje com três colaboradores O grande diferencial da Uxbras é para as pessoas Independente do nível do conhecimento dela E também se ela tem algum tipo de deficiência ou não Uma plataforma 100% acessível Vai ser muito bom, porque o Hub de Inovação Realmente ele traz uma série de pessoas com vários conteúdos Vários conhecimentos, vários práticos Que ajuda bastante a crescer o negócio Então, estando dentro do próprio Inovação Vai ajudar bastante, por causa do Network principalmente E as outras coisas que tem que vai ajudar Com que o processo cresça mais rápido A construção do espaço contou com a participação De diversas entidades de Três Lagoas Unidas em um único objetivo Fortalecer o desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas Além de apoiar pessoas interessadas Em desenvolver um empreendimento Cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza Você já sabe, né? Não é luxo, não é necessidade Claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado E o Salão Morena Mulher aqui em Três Lagoas Traz o combo de estética corporal Com esfoliação, hidratação e massagem relaxante Por apenas, aí que vem, ó Por apenas 130 reais E o Salão Morena Mulher, né? Sempre com promoções e preços que cabem no seu bolso Para deixar você ainda mais linda e também relaxada Corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L Ou baixe o aplicativo Morena Mulher E fique por dentro das promoções especiais Morena Mulher é a beleza que cabe no seu bolso No Shopping Três Lagoas Israel Alunos de uma escola da rede privada Estão tendo a oportunidade de conhecer diversas profissões Antes de fazer o vestibular Nesta semana, durante os Jogos Interclasse Esses alunos montaram uma redação de jornalismo Para cobrir o evento Confira na reportagem Ainda vivendo o clima de Olimpíadas Que os alunos do ensino médio desta escola particular Aproveitaram os Jogos Interclasse Para viver a experiência de um profissional de comunicação Durante a semana de jogos Os alunos irão produzir o conteúdo de áudio e vídeo Como se fosse uma emissora cobrindo as partidas esportivas Na cerimônia de abertura Muita música e animação Com a apresentação da farra Cristo Redentor Atletas e professores perfilados E lá estão os repórteres do ensino médio Cobrindo tudo Foto, vídeo, tudo sendo registrado E o material é encaminhado para a sala de informática Que nesta semana se transformou em uma redação Inclusive com uma chefe de redação A aluna Sofia Arantes Que explica como ficou distribuídas as tarefas Melhor dizendo, as pautas É uma experiência muito interessante Porque além da parte Que é realmente uma coisa divertida Bacana para a gente Tem também a parte didática Estamos pegando muito a questão do conhecimento Tivemos aulas extras em relação ao conteúdo Para estarmos aqui fazendo Uma coisa realmente de qualidade Para publicar no Instagram da escola E fazer toda essa exposição das Olimpíadas Olimpíadas da escola Está sendo um processo bem interessante Todos os envolvidos estão participando bastante Está sendo uma coisa realmente muito didática Muito boa de se trabalhar São mais de 400 alunos que participam do Interclasse Um momento de esporte Mas também em que os professores acabam descobrindo A vocação profissional desses jovens O objetivo do Núcleo de Jornalismo é que esses jovens possam conhecer mais sobre o profissional de comunicação Já que muitos deles vão decidir qual a carreira terão que escolher Como explica a diretora da escola, Rafaela Maia O Interclasse trouxe não só espírito esportivo Mas nós trabalhamos a redação Os gêneros textuais, a oralidade Fizemos uma equipe de ensino médio ali A questão de jornalismo mesmo Então eles estão em uma sala de reunião Produzindo, fazendo essa cobertura do nosso Interclasse As competições vão até a próxima sexta-feira Até os alunos têm muito material para produzir Sucesso entre os alunos foi o podcast com os professores Todo assunto é claro, relacionado ao esporte E as expectativas para o Interclasse Para a diretora da escola É nesta fase da vida que os professores têm um papel fundamental Para ajudar seus alunos em qual profissão irão escolher Nós conseguimos distribuir de forma mais ou menos igual Quem está mais apto aos esportes E quem está mais apto ao jornalismo O Lucas Pereira, 16 anos, está acostumado com as redes sociais Fotos, vídeos, tudo está registrado em seu perfil pessoal Mas essa é a primeira vez que está vivenciando trabalhar como mídia social Ele mesmo percebeu a diferença e a responsabilidade do que postar e como postar A mídia social do colégio é muito importante Claro, é muito legal tirar foto, gravar quando você está viajando, brincando ou fazendo algo diferente Mas quando você está gravando, tirando foto para algo mais importante Que é a imagem de uma empresa É uma coisa bem mais séria Mas é tão divertido quanto se fosse uma viagem ou uma brincadeira assim Enquanto os atletas vivem a expectativa das competições Os alunos do ensino médio correm para registrar cada momento E esse material será disponibilizado nas redes sociais da própria escola Para o idealizador do projeto, o professor Rafael Furlan É o momento para trabalhar as habilidades e as competências dos alunos Eu falo que é fundamental A escola tem esse papel Trabalhar as habilidades e as competências dos alunos Para poder verificar se ele tem essa vocação para determinada área Então o novo ensino médio tem essa proposta E aqui nós realizamos isso Esse evento hoje foi voltado, sem sombra de dúvidas Para as habilidades da linguagem Então os alunos foram todos preparados Para poder desenvolver a escrita, a oratória A capacidade de edição, filmagem, entre outras áreas Que legal, parabéns Aos alunos que estão descobrindo O que é a comunicação por detrás das câmeras Verdade, eita saudade da escola Eita coisa boa interclasse Uma semana, hein? Uma semana Só jogando bola Aí sim, hein, seu Natan? Você jogava bola, né? Porque você é jogador caro Agora eu ficava lá na torcida Tinha vôlei, tinha bastante Tinha, tinha basquete, handball Tinha pular o muro Eita Não, essa parte não Depois a gente conta Essa parte não Brincadeiras à parte Ó, vamos para mais um intervalo Eu volto já com mais informações Não saia daí Com a Claro, você se conecta mais com o que ama Acelere a sua banda larga Para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos Séries, novelas, shows, jogos Redes sociais e muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega mais Globoplay incluso Por R$ 49,90 por mês no Multi Nos seis primeiros meses Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja Ou acesse claro.com.br Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você Então na promoção Família é Tudo A gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo E mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa aléia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar Varanda coberta, vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes Escovas, alisamentos, mechas, tratamento Designer de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999, atendendo Três Lagoas A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros E esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox, para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, 1040 MSCAP, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região Essa semana no MSCAP, por apenas 10 reais Você tem dupla chance de concorrer a dinheiro e um treta Compre já o seu, no giro da sorte 20 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada Com dupla chance No terceiro, 15 mil com dupla chance E no quarto sorteio, um treta Isso mesmo, um treta com dupla chance MSCAP, ajude e concorra Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vazos, produtos de chifras nativas e ornamentais e muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora realiza serviços Tem ranchos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Eduard A Verticlora sempre vai ter os braços abertos para encher você O endereço certo é aqui Na Verticlora Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisam Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar, compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC Agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Obrigado pela companhia neste horário e pela audiência Vamos falar agora do Cinturão Verde É a situação onde dezenas de famílias dependem da terra para o sustento e está se tornando cada vez mais crítica Recentemente, 48 famílias foram notificadas para regularizar os lotes onde residem e trabalham Mas 23 dessas famílias, a notícia foi ainda mais preocupante Terão que deixar o local Confira Algumas famílias, segundo o presidente da Associação Airam Afonso da Silva Terão que deixar os lotes porque não cumprem os requisitos para a ocupação dos mesmos No papel alegam que eles não se enquadram na área do Cinturão Verde Realmente tem algumas pessoas que não se enquadram, mas a maioria se enquadram e são produtores Além dessas 23 famílias, outras 14 também foram notificadas para desocupar a área Neste caso, a justificativa é o avanço das obras de construção do contorno rodoviário Que exigem a liberação do terreno Apesar das dificuldades, algumas dessas famílias já deixaram os lotes Enquanto outras ainda buscam alternativas Eu tenho da obra do contorno, que ainda não tem nada concreto ainda Eles estão na... Está tudo parado, eles estão sem noção do que fazer Alguns já deixaram até a área porque eles precisam sobreviver e plantar Eles não podem investir Um dos questionamentos da associação é de que as obras do contorno rodoviário Não prevêem passagem para animais silvestres que habitam o local Com a conversa que a gente teve com o Marinho, ele falou que tem as licenças Mas só que não prevê passagem para animais Não prevê passagem d'água Que lá a gente tem nascente, tem água que corre no Cinturão Verde E a gente tem que lembrar que ali é uma apa E um pedaço da mata atlântica Então tem vários tipos de animais silvestres O futuro do Cinturão Verde em Três Lagoas é incerto E essa indefinição tem gerado impactos significativos para as famílias Que dependem da terra para sobreviver A falta de segurança sobre o futuro tem dividido os agricultores Enquanto alguns desistiram de plantar, temendo perder tudo Outros continuam se arriscando Na esperança de que a situação seja resolvida a tempo Produtores com medo de produzir Agora até tem bastante produtores produzindo Depois do diálogo que a gente teve com o promotor A gente aliviou um pouquinho mais e os produtores voltaram a produzir Mas só que fica difícil você produzir sem uma segurança Porque a conta de luz no Cinturão Verde é um absurdo Tem conta lá que vem R$ 1.200 Tem conta que vem R$ 2.000 de luz E assim, lá a gente não tem o lugar para a gente expandir nossos produtos Então como é que a gente faz para pagar as contas? Plantar a gente planta Mas não consegue Alguns produtores não conseguem vender os produtos Então acaba perdendo ou doando E não consegue manter as contas em dias Então por isso que se torna um pouco o abandono De acordo com o presidente da Associação de Moradores do Cinturão Verde Devido a falta de apoio do poder público Os produtores têm encontrado dificuldades para produzir nos lotes aqui no local É por esse motivo que muitos estão abandonados A gente não tem nenhum apoio do poder público Hoje é a hora de um trator quando acha para o Cinturão Verde Para ele fazer um serviço lá, o mínimo é R$ 800 E lá é famílias carentes, famílias que não têm condições Aquelas pessoas que têm condições ainda mandam o trator passar e fazer alguma coisa Agora aquelas que não têm, infelizmente, fica Bernavil Em 2017, um trator e outros equipamentos foram destinados à agricultura familiar Inclusive para atender a demanda do Cinturão Verde Mas segundo o Ayrã, o maquinário não chegou ao local Sem esse suporte, manter a produção se torna um desafio cada vez maior Tem, tem sim, mas só que esse trator nunca chegou no Cinturão Verde O prefeito, na primeira conversa que a gente teve com ele Ele tinha liberado o trator do município para aquelas pessoas que venceu o contrato em 2013 Ele tinha liberado, mas só que ele pegou e mandou cortar Mandou ceder e não tem mais trator para o Cinturão Verde Enquanto não resolveu a situação Triste, muito triste Bom, quem chega agora é a Madre Verdam com um recado para você More em um dos bairros com maior desenvolvimento em Três Lagoas Garanta já o seu lote a partir de 360 metros quadrados Pronto para construir no loteamento OT Seja para você morar ou investir, aproveite as parcelas Que estão a partir de 499 reais Em um bairro localizado a apenas 5 minutos do Centrão de Três Lagoas E fique próximo de comércio, serviços e de tudo que você e a sua família precisa O loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados Prontos para construir com parcelas a partir de 499 reais Visite o estande de vendas que está localizado no Supermercado Tomé 2 Ou chame toda a equipe para mais informações Através do WhatsApp 3311 2901 DDD 17 3311 2901 É o loteamento OT e a vive empreendimentos Construindo histórias e transformando vidas Israel Uma pesquisa do IBGE mostra que os idosos estão mais conectados na internet Eles estão cada vez mais inseridos nas redes sociais E tempo para navegar não falta Confira na reportagem Eles já não querem mais o crochê ou o dominó na praça Pessoas com 60 anos mais estão cada vez mais inseridos no mundo digital E esta geração cresce a cada ano Uma pesquisa do IBGE mostra que o número de idosos conectados subiu para 66% A mesma pesquisa mostra que 98% desses idosos usam o celular para ter acesso à internet Uma geração que está descobrindo o mundo na palma da mão Marcos Coimbra Martins, de 73 anos, é um desses novos usuários que não desgruda do aparelho Inclusive, ele destaca as redes sociais que mais usa Como o Facebook, o WhatsApp e o navegador de pesquisa Google Essa muda digital, tecnologia, vou te contar Muita gente fala disso que é o fim do mundo Eu, para mim, acho que o mundo está começando agora Eu, para mim, é isso Não é o fim do mundo É o começo do mundo que está começando agora É o Face É o Face e o Google Essas duas que mais Agora eu tenho o WhatsApp também Mas é o Face e o Google que eu gosto A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Traz também que as crianças e os idosos são os grupos etários com o menor percentual de pessoas que utilizam a internet em 2023 Mesmo assim, os dados da pesquisa comprovam que este público quer ter acesso às informações e estar incluídos no mundo digital Entre os homens e mulheres, são elas que mais usam a internet Inclusive, dona Deise, de 73 anos, se considera da geração TikTok A aposentada fica mais de cinco horas na internet Eu fico das seis em diante até as três Eu vejo o vídeo, o vídeo, o WhatsApp, o Face Tudo que eu... agora o Instagram também está entrando no meio E agora daqui uns dias eu aprendo mais coisas, você vai ver o surto aí Além disso, a inclusão digital também pode proporcionar aos idosos uma melhoria na qualidade de vida Contribuição para a inclusão social, estimulação das atividades cerebrais e diversão, entre outras possibilidades Dona Laurita também se considera uma TikToker, mas ela gosta mesmo é das receitas As mensagens bíblicas é de minha preferência Mensagem que tem... assim, que tem mensagens, palavras bonitas, né? Essas coisas As receitas eu pego no YouTube E é boa? Boa Algumas como funciona, outras igual sua picanha lá não funciona não E é bom o mercado estar de olho neste público, porque diferente dos mais jovens, os idosos querem muito mais do que navegar pela internet Eles querem adquirir produtos e serviços pelo e-commerce Assim como acontece em outras faixas etárias, o celular é a porta de entrada para este novo mundo, o mundo digital Para mim é novidade, porque eu estou aprendendo, né? Tem muita coisa que eu não sabia O Tik Tok, né? O Tik Tok, tem o Cha... 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 Pim... Chapim... Cha... Chopim... Eu não sei entrar naquilo E nem sei comprar com aquilo, eu quero comprar com aquilo, mas eu não sei entrar Mas para mim é novidade, eu estar aprendendo muita coisa, né? Outro fator é achar que esses idosos são fáceis de serem enganados Como estão cada vez mais inseridos nas notícias, eles sabem discernir o que é fake news E de longe conseguem identificar os golpes na internet Como explica seu aldemã, Alves Pereira É os golpes, né? Esses dias mesmo, mandaram no zap uma foto do meu filho, né? Perguntando, ô pai, eu troquei meu celular, anota esse número aí, né? Aí liguei para o meu filho, falou, não, não troquei celular nenhum, não Então, era golpe Alguém querendo dar o golpe em alguma coisa, né? Então a gente fica esperto Tem que ficar sempre esperto E o grande desafio para este público é acompanhar a rapidez que a tecnologia chega em suas mãos Mas como a maioria é de aposentado, tempo não falta Este grupo, inclusive, se reúne duas vezes por semana e volta para a sala de aula para aprender sobre a internet Como explica a orientadora Sibeli Fustieri de Oliveira Eles aprendem desde o aumento da letra, do celular, como instalar aplicativos, né? Com segurança, no celular TikTok, aplicativos como TikTok Que hoje é muito utilizado tanto pela geração mais nova como pelos idosos Os idosos consomem bastante hoje TikTok, Instagram, Facebook, né? É uma rede que é consumida por todos E também eles, e-mail, a como usar o WhatsApp web no computador Porque aqui nós também temos a inserção não só no celular, e sim no computador também É, quem segura esses idosos, hein? E cada ano que passa, a pesquisa do IBGE mostrou também que nós seremos uma população mais vivida, né? Poucos jovens, mais idosos E é claro que eles estão também inseridos no mundo digital Vamos falar da Câmara Municipal de Três Lagos Que realizou mais uma sessão ordinária Onde foram aprovados quatro importantes projetos de lei Entre eles, um destaque especial A criação do Plano Municipal para a Primeira Infância Confira A sessão começou com a votação de quatro projetos de lei Todos de autoria do Poder Executivo Entre as pautas aprovadas estavam alterações em leis municipais E a desafetação de áreas Porém, o projeto que mais chamou a atenção Foi o Plano Municipal pela Primeira Infância Que visa garantir melhores condições para o desenvolvimento integral das crianças de Três Lagoas Os servidores públicos acompanharam de perto a votação Mostrando seu apoio ao projeto A Nise Varecida Nunes, presidente do Conselho Municipal de Educação E do comitê responsável pela elaboração do Plano Explicou que a iniciativa é fruto de dois anos de estudos e discussões O plano foi desenvolvido com base em uma ampla caracterização do município E nas necessidades apontadas pelas próprias crianças durante o processo de escuta A elaboração durou bastante tempo Foram praticamente dois anos de elaboração de muitas reuniões Muitos encontros Caracterização do município Ele trata-se de um plano intersetorial Então não é só um plano da educação É um plano da saúde Envolveu a saúde, envolveu a assistência social Vários conselhos Várias representatividades Ao todo nós somamos 40 membros da comissão E nessas reuniões nós fizemos a caracterização do município Levantamos as necessidades O plano não só foi a partir daí também Nós tivemos que fazer a escuta das crianças Nós fizemos a escuta de crianças de 4 a 6 anos de idade Para saber quais eram as prioridades deles Foi encantador quando a gente ouviu essas crianças Porque eles realmente trouxeram muitas questões importantes Que a gente via que vinha ao encontro também Daquilo que a própria população estava pedindo Os próprios pais Ouvimos os pais também das crianças de 0 a 6 anos Ouvimos profissionais da educação Que lidam diretamente com essas crianças E o plano foi se constituindo Ele foi se construindo dentro desse movimento Então não foi só uma comissão que pensou Que elaborou, que trouxe as suas necessidades Cada setor trazendo as suas necessidades Foi também ouvindo a população A criação da lei do plano da primeira infância É uma obrigatoriedade Ele vem a partir do marco legal da primeira infância Uma exigência que traz para cada município Pensar na primeira infância Priorizar o atendimento à primeira infância Nós sabemos que os municípios atendem Nós temos na saúde, nós temos na assistência Nós temos em vários setores atendendo isso Mas ele veio trazer realmente a característica A priorização Porque quando você pensa em educação Atende uma população inteira Saúde atende uma população inteira Mas e a primeira infância A prioridade ali As necessidades dessa criança Desse futuro cidadão Que a gente precisa pensar hoje Agora o plano municipal pela primeira infância Segue para a sanção do poder executivo Com duração prevista de 10 anos O próximo passo é colocar as ações planejadas em prática Garantindo que as áreas de educação, saúde, assistência social E outras envolvidas Possam promover o bem-estar e o desenvolvimento das crianças em Três Lagoas O plano foi elaborado, foi feito Como eu disse, a várias mãos E ouvindo várias instâncias e tudo mais A lei também foi aprovada Hoje unanimemente aqui pela Câmara Agora o próximo passo é colocá-lo em ação Cada setor então que é responsável Que elaborou suas metas As suas ações Ele precisa fazer seus orçamentos em relação a isso Ele vai ter uma duração de 10 anos E os próximos passos então são as ações De cada setor E essas ações a população também poderá observar Porque nós temos um campo Que é o observatório nosso De monitoramento e avaliação do plano Então nesse observatório vão constar todos esses dados Todas as ações que foram pensadas A cada ano a gente tem essa responsabilidade Cada setor tem que fazer essa avaliação E apresentar essas ações Então as ações também a gente tem que pensar o seguinte Não vão acontecer tudo de uma vez Ela tem um prazo De curto, médio e longo prazo Para acontecer E nesse observatório então a população poderá acompanhar Muito bem 6799234 4539 é o nosso O nosso E estou aqui aguardando as suas mensagens Eu, Israel Espíndola Já chegou o mensagem que a gente vai ler daqui a pouquinho Então se você não mandou ainda Dá tempo 992344539 Pode mandar a foto do Rango aí da sua casa O que você almoçou hoje Manda um zap, manda um abraço Manda a localização para a gente curtir o aniversário Junto com você também 992344539 No próximo bloco a gente vai dar uma olhadinha No zap Isso aí Não saia daí, eu volto já Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM e TVCHD Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias Com a Claro você se conecta mais com o que ama Acelere a sua banda larga Para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos Séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega mais Globoplay incluso Por R$ 49,90 por mês no Multi Nos seis primeiros meses Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja Ou acesse claro.com.br Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição Família é tudo Grupo RCN Estou sabendo que o seu pai é tudo para você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar um kit churrasco de presente para o seu pai Tem kit churrasco para você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp Para você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes para você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença MSCAP Compre Ajude Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região Essa semana no MSCAP Por apenas 10 reais Você tem dupla chance de concorrer a dinheiro E um treta Compre já o seu No giro da sorte 20 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio 10 mil em cada Com dupla chance No terceiro 15 mil Com dupla chance E no quarto sorteio Um treta E o mesmo Um treta Com dupla chance MSCAP Ajude Concorrar Quem ama Cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verticlora Onde você encontra Vágenos Muitos de chifras Ativas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Entre anjos Sítios Fazendas Serviços com caminhão Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo O endereço certo é aqui na Verticlora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisam Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupa IC Juntos a gente faz a diferença O Viver Melhor da TLC tem dicas e toques para você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao Doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor Executivo do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve e descontraído Com tudo o que você sempre teve vontade De perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas É a sua rádio E tem uma programação especial Do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede Band FM A sua rádio do seu jeito Band FM A cultura é 100% modão A TBC é 100% informação E juntas, cultura e TVC Somos 100% você 100% você Agora tá na hora TBC agora TBC agora Estamos de volta com o WhatsApp na mão Para mandar beijos e abraços Vamos de foto primeiro? Vamos de foto primeiro O pessoal que tá mandando, interagindo aqui com a gente Mandando fotinho, mandando mensagem Muito obrigada, viu? Meu xará 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 do Israel Israel E São Paulino também Um abraço pra você Muito obrigada Pela foto Por participar aqui com o nosso WhatsApp Obrigado, cara Próximo Nós temos Um vídeo Porque não é TBT Mas a Flavinha já mandou um vídeo aqui pra gente Colocou assim Mari Israel Essa era eu quando tinha 5 anos Tudo isso? E teve um concurso aqui na praça Eu tive coragem e montei no Toro Mecânico Olha a corajosa A Mari Verdana é campeã nisso aí, viu? Pocha Maia Que ela gosta também de montar no Toro Adoro Beijo pra você, Flavinha Muito obrigada por interagir aqui com a Tia Mari e o Tia Israel Quero mandar um beijo também pra Rosana Rodrigues Que mandou bom dia aqui pra nós Interagindo no nosso WhatsApp Dona Gelinda também por aqui Mandando beijos e abraços Beijo, obrigado pelo carinho de sempre Tem mais? Isso aí Não, por enquanto Muito bem, senhoras e senhores Eu agradeço sempre a companhia Chegamos ao fim de mais um TVC Agora Desta quarta-feira, 28 de agosto de 2024 Amanhã, quinta-feira O melhor dia da semana É bom ficar aí preparado Porque sexta-feira teremos sorteio De uma churrasqueira em mais mil reais em carne Exatamente Olha, beijo pra vocês Muito obrigada pelo carinho Pela audiência Por cada comentário Vocês que chegaram hoje Sejam todos bem-vindos Não, diretor Hoje não é sexta-feira Amanhã é quinta ainda O dia preferido da semana Do senhor Israel Espinglo Beijo pra vocês E até amanhã Tchau Tchau Apoio Lojas G A gigante do celular MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casas Aleia Casa com seus sonhos Vem pra Claro Com a Claro você se conecta mais com o que ama Vidro Box Pra quem leva a qualidade a sério TVC agora